Pocah surge com um look ousado e decote saliente e enlouquece fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Cerebridades, logo após a vinheta. A cantora Pocah deu um show de beleza e sensualidade com um look ousado em suas redes sociais. Nas imagens, a gata surgiu com um look de folhas e com o cabelo vermelho. A peça realçou seus seios volumosos com um decote saliente. Nos comentários, Pocah foi muito elogiada. Que isso, toda gata, a Pocah é um mulherão, disse uma seguidora. Essa mulher é de tirar o fôlego, afirmou outra fã. Muito gostosa, disparou mais uma admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Pocah e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!